Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Atendendo um pedido escrito aqui, eu reuni os top 10, os melhores filmes do Schwarzenegger, né? Fiz uma lista aqui, estou trazendo para vocês aqui. Esse filme eu tenho na minha coleção, que é O Comando para Matar, direção de Mark Lester. Produção de Joe Silver, né? Produtor de Matrix. Perca o fogo dos emocionantes efeitos em comando para matar, que apresenta a melhor qualidade de som. Coronel John Matrix, Argo Schwarzenegger, especialista em artes marciais, é um soldado altamente treinado. Por isso ele liderou tantas operações especiais que acabou de se aposentar, para ficar protegido das reteleações. Mas quando seu ex-companheiro começa a ser assassinado e sua filha é raptada, John se vê obrigado a agir. Para resgatar a filha Matrix, terá que a América do Sul, para a última missão, matar o presidente a qualquer custo. Grande filme do Schwarzenegger, um das grandes produções, assisti esse filme aí na minha adolescência. É um filmarço de ação clássico, né? Dirigido aí por Mark Lester, diretor de Massacre no bairro japonês. Conan Bárbaro, aqui um clássico, um dos primeiros filmes do Schwarzenegger, num herói, filme baseado em história e quadrinhos. Bem legal esse filme, recomendo, quem não viu, é um clássico dirigido por John Milius. Filme de 81, se não me engano. E o Schwarzenegger aí no início da carreira. Exterminador do Futuro 2, pra mim o melhor Exterminador do Futuro de toda a franquia. Direção de James Cameron, né? Filme de 1991. E também Exterminador do Futuro 3, coloquei aqui na lista porque é uma super produção, inferior ao Exterminador 2, mas é melhor do que o 1, melhor do que o 4, melhor do que o 5, né? Então, depois do Exterminador do Futuro 2, coloque o Exterminador do Futuro 3. É uma grande produção com o Schwarzenegger. Essa edição especial aí, em Buray. O Exterminador do Futuro, que é um clássico, né? Então, também tá aí na lista porque é um dos grandes filmes do Schwarzenegger, né? Que seria aí, na minha opinião, o terceiro filme. Por isso que eu coloquei o Exterminador do Futuro 2, o 3 e o primeiro aí. Também um grande clássico do Schwarzenegger. Apesar de ser uma produção mais barata. Inferno Vermelho, grande filme com o Arnold Schwarzenegger. Ao lado de James Belushi, ele é que interpreta o policial russo Ivan Danko. Que vem dos Estados Unidos atrás de um traficante de drogas também russo. Muito legal esse filme, um grande filme de ação. Direção de Walter Hill, que trabalhou com o Eddie Murphy em 48 horas. O Predador, Major Alan Dutch Schwarzenegger. Schwarzenegger lidera uma equipe de resgate em uma selva da América Central. Para um ministro estrangeiro e funcionários do governo que saíram da rota e se perderam. O Exército acredita que eles estejam nos guerrilhistas. Mas é que ele imagina que a floresta esconde uma ameaça mortal. Um ser de outro planeta fortemente armado, que sente enorme prazer de matar. Um caçador, né? Um predador. Aqui, esse filme, com muitas cenas que o predador aparece, nada menos que quem está por baixo da roupa de borracha é o Van Damme. Filme de 87. Essa edição é da Century Fox em Blu-ray. Bem bacana. Queima de arquivo, né? Temos ao lado aqui, Schwarzenegger ao lado da belíssima cantora e atriz Vanessa Williams. Filme de 1996, Schwarzenegger que faz um agente do FBI que protege testemunhas aqui contra crimes de alto potencial, né? Então, é um grande filme de ação dirigido por Charles Russoff, diretor de Máscara, que trabalhou com Jim Carrey. True Lies, que é um filme dirigido por James Cameron, diretor de Exterminador do Futuro, né? E a Schwarzenegger que interpreta um agente da CIA. Um grande produção. Eu tenho esse filme em Blu-ray, DVD e já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Vingador do Futuro, grande filme do Schwarzenegger, né? Esse filme é muito bom. Teve a refilmagem com Colin Farrell, mas... Direção de Paul Verheaver, diretor de Instinto Selvagem, com Sherry Stone, diretor de Robocop. Esse filme é muito bom. Schwarzenegger aqui... Ele faz aqui um agente que perdeu a memória e acaba se envolvendo numa aventura aqui em Marte, né? É muito bacana esse filme, com boas cenas de ação. Então tá aí, pessoal, tá aí os top 10, os melhores filmes do Schwarzenegger, na minha opinião. O inscrito me pediu, falou, eu tenho uns 10 melhores filmes do Schwarzenegger. Na minha opinião, até hoje, os 10 melhores filmes deles são esses. Se alguém tem uma opinião diversa ou quer fazer uma lista, fique à vontade, pessoal. Aqui eu não sou do outro da verdade, apenas omitir uma opinião pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui pela sua audiência. Você que é novo no canal, descobre o meu canal aqui no YouTube. Você que gosta de assuntos cinematográficos, aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas e, de vez em quando, dicas de game e tecnologia. Convido a você a fazer a inscrição do meu canal e acionar o sininho, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado. Vídeo aqui no canal, quarta-feira, toda quarta-feira e aos sinais de semana, pontualmente às 10 horas da manhã. Ok? Então tá aí, pessoal. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!